Olá pessoal, professor Adriano, espero que vocês estejam bem, com muita saudade de vocês, e hoje eu trago um desafio. Que desafio é esse, professor Adriano? Onde vocês vão poder usar a criatividade junto com a família e no final vocês vão poder se divertir. Eu chamo de jogos de construção, também posso chamar jogos reciclados, como jogos de criatividade. Onde vocês vão usar a criatividade de vocês, vocês vão desenvolver o poder da concentração, habilidades também, estratégias. Vocês na realidade vão utilizar algum objeto que esteja na sua casa, algum material que por acaso você e sua família fossem descartar. Então assim, o que é que eu vou querer? Eu quero que vocês criem um brinquedo, um joguinho, um carrinho, certo? Alguma coisa, vocês vão criar, vocês vão pedir ajuda à família, vocês vão tirar foto construindo esse brinquedo, tirar uma foto e depois vocês vão tirar uma foto brincando com esse brinquedo que vocês construíram e vão enviar para o tio Adriano. Vocês vão pedir ajuda da família de vocês e vão enviar essas duas fotos para o tio Adriano. Eu fiz o meu também, certo? Eu também fiz aqui a minha brincadeira. Agora, eu vou dizer o que foi que eu utilizei. Eu utilizei dois copinhos, certo? Vocês podem observar, copo descartável. Eu utilizei uma tesoura, tesoura para cortar papel. E utilizei um durex. Professor Adriano, que brincadeira é essa? E eu também vou utilizar algumas bolinhas de gude, certo? Algumas pessoas chamam de bila, né? Bolinhas de gude. Acredito que todos vocês conheçam. E peguei uma mesa aqui emprestada, certo? Uma mesinha emprestada da minha filha. Vocês podem observar que eu peguei os copos. Os copos descartáveis, no caso. Eu cortei o fundo do copo. Professor, é obrigado a cortar? Não, você pode usar a boca do copo, para cima ou para baixo. Eu cortei o fundo do copo para que fique um espaço mais reduzido, no início. Vocês observem, certo? Colei os copinhos, utilizando o durex. Cortei o durex com a tesoura. E colei três copinhos na borda da mesa. Professor Adriano, eu não tenho mesa. Pode ser um pedaço de papelão, um pedaço de madeira. Pode ser uma mesa um pouquinho maior. Você vai pedir ajuda da sua família. Como é que funciona? Eu vou demonstrar, certo? Requer concentração. Você vai soltar a bolinha de gude, aqui no início da mesa. Ela vai ter que descer e cair dentro do copinho. Aí você pode criar suas regras. Por exemplo, você pode colocar dez tentativas. Desafia lá alguém da família, o irmão, a tia, o pai, a mãe, a avô, a avó. Para ver nas dez tentativas quem consegue acertar mais. Ou então você marca o tempo para ver quem consegue acertar uma mais rápido. Eu vou demonstrar, certo? Vamos ver. Tomara que o tio Adriano acerte. Vamos lá. Vai a primeira. O tio Adriano errou a primeira. Eu vou tentar aqui a segunda. Errei também a segunda. Vou tentar a terceira. Errei também a terceira. Aí eu vou mudar aqui a minha estratégia, né? Já que não está dando certo. O tio Adriano não conseguiu acertar uma. Eu vou mudar aqui de lado. Vou mudar de copinho. Também errei, certo, pessoal? Mas aí eu vou desistir. Não vou desistir. O tio Adriano vai jogar novamente. Concentração. Errou novamente. Quase, pessoal. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Vamos torcer aí, tio Adriano. Errou de novo. Aí eu vou usar uma estratégia. Professor Adriano, se eu não está conseguindo, eu vou usar minha estratégia. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Certo? Assim fica fácil, né? Mas assim, pessoal. Foi só uma demonstração. Foi bom, certo? Foi só uma ideia. Você pode usar a sua criatividade. Vocês viram que o tio Adriano sentiu dificuldade. Mas é assim, é um desafio. Então, o desafio está lançado. Mais uma vez. Vocês vão criar um brinquedo. Vocês vão tirar uma foto, confeccionando, fazendo esse brinquedo. Vão tirar outra depois que você estiver finalizado e estiver brincando com esse brinquedo. Você pode tirar essa foto com quem você quiser, com quem estiver brincando junto com você, ok? Então, assim, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, de recriação. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o tio Adriano está morrendo de saudade de vocês. Até a próxima. Forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.